Ah, finalmente colocamos a nossa mão no precioso, meu Deus, calma, calma, ainda não abrimos o Um Anel Serializado 0-1 de 0-1, nem nenhum Sol Ring Serializado também, mas estamos com essa Collector Booster Box que a Epic Game, parceiraça aqui do canal, mandou pra gente fazer aquele unboxing de praxe, aquele unboxing cheio de emoção, cheio de hype pra vocês, e assim, antes de mais nada, já vou tirar de vocês a esperança da gente abrir o Um Anel, que até a data da gravação desse vídeo não saiu no mundo ainda, saíram algumas notícias aí, mas enfim, foram fakes, pelo menos o que parece, né, se saiu ninguém divulgou ainda, mas obviamente tem também a possibilidade dos anéis, né, dos anões, dos elfos, dos humanos, o Sol Ring que também é bem incrível abrir isso, mas também muito difícil, então eu acho que a gente não vai abrir nenhuma dessas cartas, O que na verdade eu mais tô animado e ansioso pra aqui, pra abrir, são as cartas full art dos panoramas, né, as artes, aquelas cartas que formam panoramas incríveis, artes incríveis, eu tô colecionando, eu tinha aí pensado em colecionar todos os cards dos anéis, mas eu tô mudando um pouco de ideia, não tô muito mais com vontade de fazer isso, porém, eu quero sim colecionar todas as artes panoramas, colocar num quadro e transformar isso aqui em cenário aqui no meu quarto, né, Então, espero que eu consiga abrir muitas dessas cartas aqui nesse Collector Booster. Lembrando assim, se você quiser alguma cartinha de Senhor dos Anéis, né, cartinha avulsa, pro seu Commander, pra sua coleção, pro seu Deck Modern, Legacy, etc e tal, vocês podem dar um pulinho no site epicgame.com.br ou aí também epicgamesantos.com.br, nas duas lojas, utilizando o cupom PLANINALTA, vocês têm 5% de desconto na compra de cards avulsos. E se você adora unboxing, ou se você tá amando a coleção dos seus anéis e quer ver mais notícia, mais unboxing, mais coisas dessa coleção, tem muito vídeo por aí, vindo, né, tem o nosso vlog do pré-release, tem unboxing de bundle, tem unboxing de site booster box, tem unboxing dos decks de Commander e gameplay, tudo isso nos próximos dias e próximas semanas no canal, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho, pra não perder, beleza? Então, dito isso, vamos para o unboxing? Ai, Deus, é isso, família, é isso, vamos para talvez o maior unboxing de todos os tempos aqui na história do Diário Planinalta. Não, assim, não vou colocar o peso desse unboxing na abertura de cartas caras, valiosas, não. Eu quero é colocar esse título de unboxing mais incrível aqui do canal, porque simplesmente, provavelmente, é o unboxing da minha coleção favorita até hoje. favorita pelo teor, né, de história, de, enfim, de nostalgia, de ser algo que eu sou apaixonado. E eu vim até esquecendo disso aqui, hein, família? Tinha até esquecido disso aqui. Obviamente, eu vou deixar pra abrir no final, que é o box topper, né, que pode vir aqui uma cartinha muito legal, ou nem tanto, né, são 30 cartas, eu já falei, se você não sabe o que é box topper, e não sabe quais as cartas tem no box topper, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e analisando essas cartas, beleza? Então, eu vou deixar pra abrir isso aqui no final. Bem, o Collector Booster Box, pessoal, é uma caixa que vem com 6 boosters de colecionador. Esses boosters vêm com 15 cartas, tá? E ao mesmo tempo que é o booster mais caro de Magic, é aquele que vem com cartas mais, é, cara, mais interessantes, né? Cartas Full Art, cartas Foil, é, vem algumas poucas cartas comuns, todas elas Foil, né? É, normalmente vem terreno Full Art também, Foil, é, vem carta de possível, possíveis cartas de Commander, pra Commander vem aqui também, e vem as cartas, obviamente, com Arte Alternativa, né, etc e tal. Nesse Collector Booster Box vem a possibilidade aí da gente abrir o Famigerado Cartas Serializadas, que são as cartas que é o número, né, de série. Aí, ó, já abrimos uma comida e um Orc Army, tá bem legal essa coleção na questão de fichas também. Então, vamos começar, né? É, Encantamento Aura, que é uma remoçãozinha legal pro Limitado, Truque de Combatezinho pro Limitado também. Essa carta é muito bonita, uma cartinha comum, né, muito boa a remoção pro Limitado. Aí nós temos uma cartinha aí, né, aquele momento safado que o Saruman vem abraçar. Esse aqui é o Radagast, né, eu achei que fosse o Gandalf, mas não. Benethor, né, esse cara aqui é uma carta muito boa pra Commanders de sacrifício, né, e aqui o Gorbag, também interessante pra decks de Orcs e Goblins. Aí vem nossa Planície Full Art Foil, linda, né, com esse... Eu falei que eu não tinha gostado muito, né, dessas artes na tela, porque não dava pra diferenciar muito os terrenos, mas, cara, na mão esses terrenos estão muito, muito bonitos. Nossa Senhora, começamos com uma das melhores cartas dessa coleção, Andúrio, Flame of the West, né, que é ali a espada reforjada do Aragorn, custo 3. Isso aqui fez um estrago no pré-release, todo mundo que abriu isso aqui, né, dá mais 3, mais 1 pra criatura equipada. Quando ataca, cria dois espíritos virados. Se a criatura for lendária, eles entram atacando, equipar dois. Muito forte, uma carta mítica aí, né, muito boa. King of the Wolf Breakers, uma cartinha bem forte também, bem legal pra Commander. Depois temos aí, Raise the Palisade. É, é... como é que é? É crescer a palhaçada? Não, não sei, é brincadeira. É... isso aqui é cartinha de Commander, tá? Beleza? Por isso que vem com esse símbolo aqui diferenciado. Temos aí Samwise, né, ele carregando o Frodo ali na Montanha da Perdição, uma carta em comum, mas com o frame diferenciado. Temos aqui agora mais uma carta de Commander, e essa daqui, galera, se eu não me engano, é uma carta que vem nas Relíquias, né? Então olha que legal, uma carta que pode vir no Box Topper, Green Dragon Inc., é o Homeward Path. Maneiríssimo! Não é uma carta de... 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 de ilustração. Essa aqui é uma carta legal de ilustração, gostei muito. Já vou separar pra minha coleção. Fangorn, The Tree Shepherds, né, Pastor de Árvores. Muita gente querendo aí ir pra decks de... de Trifolk, né, decks de Ants. Esse cara aqui, essa é uma carta que forma, junto com outras cartas, forma um panorama bem bonito. Então essa daqui eu quero pra minha coleção. Vamos pra próxima, é o Gandalf Friend of the Shire. É o Incomum, foil, na versão do Anel. E por último aqui nós temos uma... É o Infearless Night. Não é a versão da Magali Vleneve, que é uma versão maravilhosa e que eu já ganhei de presente. Mas é a versão do Campos de Pelenor. Batalhas no Campos de Pelenor. Então, mais uma carta aqui que eu quero pra minha coleção. Começamos com o primeiro booster bom, né? Abrindo duas cartas aí de panorama. Esses boosters de colecionador ultimamente têm vindo com uma cola bem forte, né? Principalmente porque estão trazendo cartas aí bem especiais. Abrindo aqui um token de bicho 2-1 voar e um token de food. E aí vamos começar sempre aquelas cartinhas comuns, né? Que jogam mais ali no selado, limitado. Esse carinha eu joguei bastante com ele aí nos dois dias que eu joguei lá na época, que eu pré-release. Cavaleiros aqui, ele também faz parte da Batalha de Pelenor. Inclusive, abri uma carta dele. Celeborn, The Wise. A ilha, bela ilha, hein? E agora a gente começa com Sting. Mais uma espada, né? Ferroada. Custo 2, equipar 2, dá mais ou mais um ímpeto. E no começo de cada combate, desvira a criatura equipada. A criatura ganha iniciativa enquanto estiver bloqueando ou sendo bloqueada por um Goblin ou um Orc. Bem forte também. Display of Power. Supercarta de... É uma carta, cara, que... Ai, cara, essa carta não pode ser copiada e copia, né? Qualquer número. Nossa, essa carta vai jogar bastante Commander, hein? Vai ser bem chato. Faramir, aí, versão de Comandeiro, né? Commander. Gollum Patience Plot. A carta é forte pra caramba no limitado. Essa versão do Anel dela é bem bonita. Eu gostei bastante. Não gostei de todas as versões de ilustração. As versões do Anel, né? Eu gostei bastante, mas as ilustrações em si eu não gostei de todas. Essa é uma das que eu gostei bastante. Aragorn The United. Eu abri essa carta nessa versão no pré-release, no meu primeiro pré-release. Não é foil, é normal. Mas é uma cartinha que já tá batendo um precinho bem alto, hein? E a próxima é uma carta de panorama, assim. É o Nest End. É uma carta comum, né? De panorama. Mas temos aí nossa primeira cartinha de panorama, que é uma das que eu quero abrir. E a gente passa pro Lash of the Balrog. Eu abri essa carta também, mas eu não tinha aberto ela foil. Então, essa versão foil, com certeza, vai substituir aquela que eu tinha aberto no pré-release. E por último, Pipping Guard of the Citadel. Também uma versão bem bonita de arte, hein? Cara, assim, com todo respeito, mas as artes dessa coleção estão incríveis. A arte, o flavor, cara. A coleção realmente, na minha opinião, ela pode não estar à altura do power level que a galera gostaria, né? Mas é uma coleção que, na minha opinião, em questão de qualidade, de carta, de arte, de colecionismo, pra mim é uma coleção incrível, incrível. Começando com aquelas cartinhas comunzeiras. Ó o Gollum aí, de novo, na sua versão normal. Bem feio, inclusive. Dunedain Rangers. Vemos aqui a... Pântano, meu Deus do céu. Ia falar planície, depois montanha. Pântano. Gorgoroth e Mordor. E agora, será que mais uma espada mítica? Será? Será? Merry Squire of Rohan. Cartinha rara, muito boa pros decks boros agressivos, né? Cavalgando um... Sei lá, se é um pônei ou se é só um cavalo. A... Corneta de Gondor. Bom artefato também. Cartinha de Commander, deck de elfos. Windswift Slice. Novamente, um Gandalf, esse amigo do Condado. Outro Gandalf, dessa vez o The Grey. Carta boa, bem boa essa cartinha aqui. Acho que a galera do Izete aí vai ficar bem animada com as cartas Izete dessa coleção. Temos aí, ó, Shadow of the Enemy. Muito boa. É uma carta interessante, né? Que ela é quase um... Como que eu posso dizer? É uma arte de... Nossa, esqueci a palavra. Não é de terreno. Eu tô com a palavra terreno na cabeça. É tipo uma arte de terreno, né? Mas não tem muita informação, né? Tem umas montainhas, uma nuvem, um raiozinho. Nada. Mas ela, né? É uma carta mítica e que faz parte do panorama, se eu não me engano, acho que da Batalha de Pelennor. Eu acredito. E é uma carta mítica, né? E aí a próxima. Samwise Stowhearted. Esse cara aqui, gente, ele vem no bundle, tá? No bundle normal junto com o Frodo, o Anel e o Gollum. Então, é isso. E aí, por último, Galadriel of Lothlorien. Eu acho que essa carta também, se eu não me engano, faz parte do panorama, tá? O panorama de despedida, né? Aquela parte final ali do Senhor dos Anéis, onde o Bilbo e o Frodo estão indo pra terra dos Valar, junto com Galadriel, com Elrond e outros elfos ali. É isso. Vamos de quarto pacotinho. Cara, estão sensacionais. Eu tô com bastante dificuldade de abrir esse pacote aqui especificamente. Então, eu tô sentindo que talvez aqui a gente tenha uma carta serializada. Será? Vou ter que usar. Vou ter que usar de violência! Não consigo nem com violência, família. É isso. Pronto, consegui com uma leve violência. Diga não a violência contra os boosters, tá? Será que a gente abre um serializado aqui, ó? Orc, junto com uma comida. E a gente começa com Shower of Arrows, tá? Chuva de flechas que cai sem parar. Revive the Shire. Tem umas cartinhas que na versão FOIA elas ficam muito mais bonitas, né? O Elrond em comum. Anthish Restoration. Carta legal também, principalmente pra decks de Landfall, né? Swamp novamente. Agora a gente tem uma... Ai, meu coração! Uma Galadriel FOIA! Meu Deus, uma Galifletinha! Ai, ai, ai! Já vou separar. Eu consegui pegar uma Galadriel normal no pré-release, né? Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo aí, um beijo. Muito obrigado, né? Pelo... Foi uma troca, mas foi praticamente um presente. É... E essa daqui FOIA tá ali... Nossa, já vou separar aqui, família. Isso aqui vai direto pra minha coleção. É isso. Born Upon a Wind. Frodo... Meu Deus, outra carta da Bagali Vedeve. Outra. Essa aqui é a versão do Sérgio... Versão Frodo Sérgio Moro. Mais uma carta da Magali Vedeve também. Assim, pô... Eu amo a Magali Vedeve, mas essa carta aqui virou meme, né? Cara, é sacanagem. Um beijo pro meu amigo Pedrinho, da Gatherer. Porque ele que foi o primeiro a postar esse negócio do Frodo Sérgio Moro. Mas eu vou separar, porque vai pra minha coleção também. É da Magali Vedeve, não me importa. Ó, 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 ó... Minas Tirith, cara! Essa carta aqui, vou te falar pra vocês que esse, pra mim, é um dos melhores ternos dessa coleção, tá? Melhores ternos. É um dos que eu mais gostei. E agora, ó, 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 ó... Ô! Mais uma cartinha do panorama... Da... Do panorama lá da despedida dos Hobbits. Inclusive, no final do vídeo, eu vou tentar juntar pra ver quantos panoramas... Quantos panoramas a gente conseguiu, tá? Mais um Neste Ant. Dessa vez, acho que... Eu não lembro se o outro que a gente aberta era foil ou não. Tem que ver. E mais um Gandalf the Grey. Vários Gandalf the Greys. Mais um booster bom, hein? Gostei com duas artes aí, incríveis, da Magalive Neneve. É... Dois panoramas também. Não tem como reclamar. Mas não veio a carta serializada. Então, fui enganado pelo... Pelo... Pela cola. Fui enganado pela cola. Mais um Orc e comida. Isso não é enganado nem pouco, né? Será... Não deve vir o negócio do Anel Foil, né? Porque ele é destacável, o Tolkien do Anel Foil. Então, eu acho... Ó o Lembas aí, maravilhoso. Teve Lembas lá no pré-release da Epic, hein? Maravilhoso. Essa arte é linda demais. Linda demais. Esse... Cara, o nome dessa carta é muito boa. Em inglês e em português. Shire Shreve. Em português é... Esqueci o nome, mas em português é engraçado também. Mais um Legolasinho aí em comum. Agora a gente tem uma floresta bonita, né? Buckland. E agora nós temos um... Born Open a Wind. É isso. Beleza. Mais um. É... Forge a new Fuart. Bonita, né? Nossa. Aqui, ó. É... Reforjão da espada, né? Que era do... Do Isildur. Ai, meu Deus! Cara, quase... Pera, eu confundi. Eu achei que fosse da Magali Vleneva essa carta. Mas não, essa daqui é da... Ekaterina Burmack. Mas é linda também. Gandalf the White Rider. Custo 4,3,3 vigilância. O da Magali Vleneva, se eu não me engano, acho que é o que tem flash também, se eu não me engano. É o... É o Gandalf Obranco, se eu não me engano. Eu acho que não é the White Rider. Passando pra frente aí, temos mais um Legolas em comum. Temos também... Deixar ele o condado, mas um terreno bem legal. Dessa coleção Fuarte. Ai, cara! É esse aqui, é o da Magali, o Gandalf o Branco. Esse... Nossa, esse aqui é a carta de panorama. Tá? Eu queria muito o Gandalf o Branco da carta de panorama, mas eu quero muito o Gandalf o Branco da Magali Vleneva também. Então, eu abri o Gandalf o Branco panorama. Perfeito, lindo. Obrigado. Obrigado. Agora, meu sonho é nos outros bustos abrir o da Magali também. Aí seria, cara... Seria o Dream do Dream. Será que a gente consegue abrir? Gimli em comum. E por último... Oh! Olha esse Sting! Nossa! É do panorama do Balrog esse. Eu tô com três cartas do Balrog já. Faltam mais três. Faltava... Eu acho que é essa aqui. A não ser que eu esteja muito doido. Se for, faltava essa aqui. Falta o Boromir. E eu acho que faltava o... O outro que eu abri aqui também. Não sei. Nossa, mas muito lindo essa ferroada, hein? Muito lindo. Ai, meu Deus. Metade dos bustos, hein, família? Esse é o sexto booster. Ou seja, metade dos bustos já foram. Eu tô muito, muito feliz com o que eu abri até agora. Esse token de comida, gente, é sensacional. É a comida da Laracna, né? Laracna que, inclusive, cara... Poxa! Não tive o prazer de abrir no pré-release, né? Uma carta muito, muito, muito forte. Ó, esse aqui é o que faz aquele token 2-1, né? De artefato voador. Ologirai. Puglik! Ah, começaram a aparecer os orcs agora. Ó, família. Começaram... Esse cara veio com uma errata no Brasil, né? Veio com o texto errado. Mais uma florestinha. Agora, hein? Agora, hein? Loto! Ganhou na Loto. Não gostei muito desse cara, não, hein, rapaziada? Pra ser muito honesto... Olha ele aí, família! Não é... Não é... O anel dos anéis. Mas é o um anel. Isso que importa. Custa o 4. Indestrutível. Quando ele cumpra o Atalha, se você conjura ele, você ganha proteção de tudo. Contra tudo até o final do próximo turno. No começo do upkeep, você perde um de vida pra cada marcador de fardo nele. E você vira, coloca o marcador de fardo e compra um card pra cada marcador de fardo nele. Cara, teve gente que achou que o anel não foi tão bom assim, né? Não... O poder dele, né? Por conta do drawback dele ser muito baixo. Eu discordo, assim... Pô... Eu discordo muito até porque, cara... O drawback do anel, eu acho que ele é muito... Depende muito de quem tá carregando ele, né? De quem tá usando, né? Então, ao mesmo tempo, também depende muito de como você usa ele, né? Então, por exemplo, o... Sei lá, o Sauron, por exemplo, teria um poder ilimitado, um poder absurdo com o anel, né? Mas outras criaturas seriam muito mais problemáticas ao usar esse anel, né? Então, enfim... Eu acho que você comprar uma carta, sei lá... Pô, tem 5 marcadores. Você vira, compra 5 cartas, isso é muito bom. Mas você tomou 5 de dano na sua equipe, depois você vai tomar... Aí, supondo que você vire pra não comprar mais nenhuma carta. Você vai... Se você não queira comprar mais nenhuma carta, você vai continuar tomando dano, sabe? Eu gostei bastante. Eu gostei bastante do um anel. Elfinho aí de Commander, Miracle de Trapper. Aí o Nazgul, uma das versões dos 9, né? Dol Amrot Eminamos, com a beira d'água. Mais uma cartinha aí do Box Topper, né? Das relíquias, né? Legal, bacana. O Crabain, né? Esse cara que também faz parte aí do panorama do Saruman. Queria muito abrir o Saruman do panorama nesses boosters também. Mas eu abri ele foil na pré-release. Temos o Olifante aí, ó. É o elefante do Olifense. Olifante. Bonito também. Ah! Esse aqui faz parte do panorama também, né? Montanha da Guerra. Nossa, muito lindo. Bom, bom. Mais um, mais um. E Montanha da Perdição Full Art. O foil, que coisa linda, linda. Nossa, lindo, lindo. Gente, sério. Sério. Demais assim. Demais. Não tem como, família d'água. Não tem como. De verdade. Eu tô... Nossa Senhora, eu tô... Esparadrapo. Ó, esmalguezinho, né? Esmalguezada. E mais uma comida. São poucos tokens dessa coleção, se eu não me engano. Temos a Wuzzer Pathfinder. Carta boa pra gerar mana, né? Fazer um rampzinho. Esse carta é bom no deck de alfos de Scry. Shadowfax. Cavalinho maravilhoso. Lindo. Opa, opa. Horse of the Bruining. E uma bela ilha com o mar de Belgeier. Shark and Titan of the Shire. Esse cara aqui me parece ser um cara muito bom. Eu não sei se o custo dele é muito alto pra Modern, né? Mas ele me parece ser um cara muito bom pra Modern Legacy. E também é um cara que eu acho que pode ser bem aproveitado em decks de Commander também. Sauron's Ransom. Ransom. Beleza. O Guinlezinho de Commander, né? Que vem no deck de Humanos. Throw the Baggins. Throw the Baggins. É, incomum. Bonito. Do anel. Boromir. Nossa. Esse cara... Cara, eu gosto muito dessa carta porque ela é muito... Cara, ele é o estilo de carta que eu gosto muito no Magic, né? É aquele carta que dá aquela taxada nos oponentes que querem dar uma roubada em você. Pena que não foi a versão de Panorama. Nossa, eu queria muito a versão de Panorama dessa carta. A carta tá ficando carinha essa carta. O Gandalf é Friend of Shire na versão também de Panorama. Só que essa eu já completei, né? Eu completei essa versão de Panorama no pré-release com cartas de pré-release. Mais um Nazgul, dessa vez o Foil. E por último aí o Throw do Sauron's Bane de custo 1 na versão alternativa. Muito, muito legal essa carta. Eu vi uma galera no pré-release conjurando essa carta no turno 1 que eu fiquei de bobeira. Vamos lá, hein? Cartas que não saíram ainda que eu quero muito ver. É... O Gandalf da Magali Villeneuve e o Saruman... É... E o Saruman na versão aí do Panorama. Yoda tá pistola com alguma coisa aqui. Acho que ele tá pistola porque a gente não abriu ainda nenhuma carta serializada. Mas eu já falei pra ele, cara, fica de boa, Yoda, porque isso aí é uma coisa muito rara. A gente não vai conseguir abrir essa carta. Então você não precisa ficar pistola. Temos uma planície agora. Agora o... O... Orcish Bow Masters. Esse cara tem a versão dele de Panorama. Uma carta que tá ficando muito cara. E, cara, é uma carta que eu acho que vai jogar muito, muito, muito. Todo mundo tá especulando bastante essa cartinha aqui, hein? Brabíssimo. Fui já ambrulhado por uma dela no pré-release, inclusive. Horn of the Mark. É a corneta do Marcos. Ó... Cartinha do... Do comandante de alfos, né? Peregrine Took. Essa carta eu achei horrível essa arte. Gente, sério. Eu achei horrível essa arte. Horrível. Sei lá, esquisitaça. Temos o Samwise Ganji. Bonitinha essa. Wizard's Rockets. Que faz par com o... É do lado do... Do Gandalf. Many Partings. Foia usada. Que faz parte da... Da despedida lá, né? Dos Hobbits. A gente abriu várias dela aqui. E... O... Spiteful Banditry. Que faz parte também de uma... De um outro panorama. Um panorama de luta bem bacana. Essa carta aqui... Eu tomei uma dessa aqui no... No... No pré-release também. Dolorida, né? É uma remoção global de custo 2x. Onde... Quando ela entra em campo de batalha, causa x de dano a cada criatura. E toda vez que uma ou mais criaturas que o seu oponente controla morrer, você cria um tesouro. Tesouro! É isso. Vamos lá. Presentezinho da Arwen. Temos uma aranha. Birthday Escape. Uma carta bonita, né? A carta que eu gostei bastante. Rush the Room. Mahu. Capitão Uruk-hai. Fear Fire Falls. Swampizada. E agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Lost Isle Calling. Tá? Beleza. Essa gente já abriu a versão dela, se eu não me engano. Full Art, né? Press the Enemy. Bonita essa, hein? Bonita essa carta. Bem bonita. Aí temos... Bunket Guests. Também carta de... É a carta do deck do Frodo e do Sam, né? De comida. De Commander. Temos Maria Doc Brandybook. Bonita. Essa daqui eu gostei. Achei bonita. Minds of Moria. Cara, muita gente abriu essa carta no pré-release. Eu joguei com muita gente jogando com essa carta no deck. Uh! The Grey Havens. É... In comum. Não é foio, felizmente. Faz parte do panorama dos... Dos... Dos elfos indo embora junto com os hobbits. Mas... Eu abri ela no pré-release também. Que ela é foio, né? E a última... Flame of Anor. Que faz parte aí do nosso panorama do... Do nosso panorama do Balrog. É isso. Nossa. Será que eu fecho esse panorama foio? Nossa. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir. Faltam só mais três boosterzinhos, rapaziada. Eu, assim... De verdade, pra mim... Se eu abrisse só mais uma cartinha, eu já... Já... Já ia, tipo... Considerar isso aqui absurdamente feliz. Que é o... Gandalf da versão da Magali Villeneuve. É só ela. É... Acho que, inclusive, é só ela que falta. Pra eu fechar a minha coleção de cartas da Magali Villeneuve. Ai, vem comigo! Ah, moleque. Na moral. Eu... Eu amo... Ah, moleque. Na moral. Eu amo esse jogo, cara. Eu amo esse jogo, cara. Eu amo. Eu amo. Gente, sério. 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 Na moral. Pô, cara. Ah, cara. Gandalfio da Magali Villeneuve. Foio. Ah, cara. Ah, cara. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito, muito, muito feliz, cara. Ai, cara. Que felicidade. Sério. Sério, mano. Sério. Não é sério, mano. É Gandalf, mano. Ah, cara. Olha que coisa linda. Pô, cara. Sério. Sensacional, mano. Pô. Gandalfisada da Magali, cara. Que... Olha isso. Nossa, mano. Olha... Olha... Olha esse... Ai, cara. Que delícia, rapaziada. Goldberry. Beleza. Ah, agora tá completo, mano. A hora que vier aqui pra mim tá ótimo. Sério mesmo. Assim, tô... Cara, satisfeitíssimo. Pra mim... Cara, que Collector Booster Box. Incrível. Incrível. Tô... Opa! Opa! Duas cartinhas de panorama. Pippin's Bravery. Não tinha essa carta ainda. E... Foray of Orcs. É isso. E ainda tem mais umas cartinhas aqui, hein. O Saruman da mão branca. Ah, esse é do Commander. Esse é do Commander. Tudo bem. É bom também. Tudo bem. Não, não. E é foio. Foio Fuarte de Commander, né. Lindo, lindo, lindo. Queria o da coleção normal, né. O de muitas cores, né. Mas tá... E caraca, esqueci. Esqueci de tirar o Food Toki. Nossa, velho. Nossa. Cara, não tem... Sério. Não tem como essa... Essa box ficar melhor. Não tem. Tipo, não tem como ficar melhor, tá ligado? Tipo, nossa, velho. Tirei três cartas da Magali Villeneuve sendo duas foio, tá ligado? Ah, cara. É isso, mano. Nossa, eu tô muito feliz, guys. Muito, muito, muito feliz. Peço até desculpa pelo grito aí que às vezes a galera comenta, né. Se eu te assustei, deixa nos comentários. Se você curte a minha alegria, minha felicidade, meu hype abrindo os boosterzinhos, deixa nos comentários também, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus. Ah, cara. Ah, cara. É isso. É isso, assim. Eu falei que não tinha como ficar melhor porque eu ganhei de presente a Elwin, né. Eu já tinha ganhado a Elwin de presente do Vinibaga, meu amigo, apoiador aqui do canal. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores e jogar Commander com a gente, todo dia tem marcação de jogo de comando lá no nosso grupo, hein. Apoia.se barra de aeroplane na alta. Está aí na descrição desse vídeo. Vocês têm direito a várias recompensas. E eu acho que a maior delas fazer parte dessa comunidade maravilhosa dos pistolas aí que amam o Magic e estão sempre se combinando aí de jogar. Mas eu vou separar isso aqui também pra minha coleção. Não quero nem saber. É isso. Magali Villeneuve for the win. Fial of Galadriel Fire, eu não sei. Esse aqui é de cartinha de Commander também. Um Elrond Incomo. Essa carta também, eu também achei essa ilustração bem feia, tá. Não sei. Não foi pro meu gosto, assim. Alguém pode achar bonita e eu acho ok, mas não foi pro meu gosto. Faramir. Tadinho do Faramir. Essa eu acho bonita. Essa é bem bonita. Bem bonita. Ih, meu Deus do céu. Elrond. Olha, eu acho que a gente vai completar o panorama. Caraca, será que a gente completou o panorama da despedida? E a Rosinha, Rosinha... É... Eu ia falar uma besteira aqui. Eu ia falar... Deixa pra lá, deixa pra lá. Elrond, beleza. Rosinha, beleza. E... Outro Faramir. Dois Faramirs num booster só. Ó, família. Só pra não dizer que eu não quero abrir nada, né. Pô, pra mim, se abrir o Boromir da versão lá do panorama, eu vou ficar muito feliz. Eu não quero abrir o Balrog, porque eu já abri o Balrog no pré-release. Então... Eu acho que agora só falta o Faramir, eu acho. Ou o Boromir, na verdade. Abri um monte de Faramir aqui. Tô com o Faramir na cabeça. Então, vamos lá. Se a gente abrir um Boromir... Esse é o último booster, hein. Galerinha, galerinha. Esse é o último. Se a gente abrir o Faramir... O Boromir, meu Deus. Se a gente abrir o Boromir aqui... Cara, aí eu acho que... Acabou, né. Zeramos a vida. Meneldor. Swamp. Agora, hein. Agora, hein. Beleza. Não foi o Boromir, foi a corneta dele. Depois a gente tem Doors of Duton. Beleza. Arquivista de Gondor. Gondor. De Commander. Gindy, né. Da Tentação do Anel. Legalzinha também essa carta. Ai, Weathertop. Desert de Tempo. Mais uma cartinha aí do... Das Relíquias, né. Do Box Topper. Bilbo. Beleza. Essa aqui vinha no pré-release. Já fechei os meus. Ai, ai, ai. Cavaleiros de Doll. Unrof. Eu tinha aberto esse cara, mas não na versão foil. Esse é dos campos de pele. A última... A última... A... É o Frodo? Não. Oh, meu Deus! Delighted Halfling. Eu já tenho duas cartas dessa, tá? Uma que eu peguei na troca com o Tio Vini. Uma que eu abri no pré-release. É... E essa carta tá muito hypada e muito spikada, guys. Muito, muito, muito. E a gente abriu mais uma. Gente, simplesmente incrível esse... Esse... Cara, essa... Essa box. Caraca, eu já ia esquecendo do Realms & Relics, juro. Isso aqui pra mim foi o meu... Cara, adição aí à minha coleção de cartinhas da Magali Vleneve lindas. Pena que o Sérgio Moro não veio, né. É... Foio, mas também eu não ligo muito porque eu honestamente... Cara... É, a galera vai me criticar aí, mas eu honestamente... Cara, essa carta é muito diferente, assim, do que a... A gente tá acostumado a ver, né. Não parece o mesmo padrão de arte da Magali, né. Bem, bem diferente, bem esquisito. O que eu acho legal, mas ao mesmo tempo, nesse ponto aqui, não me agradou muito, tá. E aí a gente vai fechar agora abrindo a Relic. Será? Olha, eu acho que a gente... Não... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não é o que eu tô pensando, moleque. Não é o que eu tô pensando, cara. Não é o que eu tô pensando. Eu ia falar... Eu ia falar que é impossível a gente abrir isso aqui. Oh! Meu Deus do céu! Cara! 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 Rapaziada! Caverna das almas! Foio na Box Topper! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara! Meu querido Deus! É sério, isso aqui é sério. É sério, isso aqui é sério. Calma, eu não tô conseguindo respirar, calma. Cara, é isso, é isso. Vou dar uma pausa pra respirar e pra voltar trazendo pra vocês aí o que a gente conseguiu de construir de panorama nessa box, tá? O que que vai faltar, gente, pra fechar os panoramas? Então aqui, rapaziada, pra fechar nosso vídeo de unboxing, tá o panorama da despedida ali, aquela cena final, onde os elfos vão com o Bilbo e o Frodo lá pra terra dos Valar, né? Então temos ali em cima o Gandalf o Branco, The Grey Havens e Lost Isle Calling, né? São a parte ali onde tem o mar, as velas, né? Os barcos, embarcações. Aqui embaixo, Many Partings, né? Frodo e o Sam se despedindo. A Galadriel também tá indo embora, né? Junto com o Elrond ali atrás, se não me engano, acho que tá o Bilbo também. Cara, incrível, é um dos panoramas mais bonitos dessa coleção. Seria muito bom se, de repente, a gente tivesse um cuidado maior em, talvez, nessa parte do texto também, ter um pouco mais de transparência, né? Eu sei que atrapalharia um pouco o texto, mas às vezes talvez até fazer uma carta até full art mesmo, enfim, suprimindo o texto. E dane-se, quer ver o texto, procura na internet. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que isso aqui foi muito bonito, muito bem realizado. Dá vontade de pegar isso, botar no quadro. É o que eu tô querendo fazer, pegar todas as ilustrações de panorama de Seus Anéis e transformá-los em quadros, né? Em coisas legais pra botar aqui no quarto, né? No meu cenário. E aí, de resto, eu não consegui completar nenhum outro com o que eu abri na box, mas eu abri bastante coisa, né? Tem aquele panorama ali da guerra ali do Saruman, né? Onde entra também os Entes, os Orques e o Merry e o Pippin, ou Pippin, enfim. E aí a gente conseguiu abrir cinco cartas desse panorama, né? Mas eu acredito que esse panorama tenha bem mais cartas. Acho que ele é o segundo maior, só perde pro panorama dos Campos de Pelennor, que eu só abri quatro cartas, infelizmente. Mas uma delas é a Elwyn, uma carta rara. E Shadow of the Enemy, que é uma carta mítica, né? Então, tem quatro cartas do panorama. Duas cartas são do panorama aqui, da luta ali, né? A luta no Condado, né? Dos Hobbits. Bem legal. Essa é feita pela Marina Fakova, né? Que é uma outra ilustradora absurda de Magic também. Chegou há pouco tempo trazendo cartas surreais de lindas. E por último, né? Que é a batalha do Gandalf contra lá o Balrog. São seis cartas apenas e nesse a gente abriu três. Eu já tinha aberto o Balrog. Então, eu tenho o Balrog e eu tenho, se eu não me engano, acho que a carta aqui de baixo. Eu não minto, eu só tenho essas três só, é. Tá faltando então duas cartas desse panorama pra mim, né? Eu já tenho o Balrog, então tá faltando só o Boromir e mais uma aqui que eu esqueci qual é. Mas eu consegui abrir esse belo, essa bela ferruada aqui. Guys, então é isso. Agora é com vocês. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse unboxing, o que vocês acharam dessa box especificamente. Assim, minha opinião, minha visão, cara, não deixou a desejar em absolutamente nada. Abrir, pô, um panorama completo. Várias outras cartas pra gente tentar correr atrás do panorama. Abrir cartas, quase todas as cartas. Eu não sei se tem mais cartas da Magali e Vile Neve, mas acho que eu lembro. Eu abri a maioria delas aqui nessa box também. É, abrir muitas cartas de valor, muitas cartas de flavor, cartas de commander. Abrir o anel. Pô, isso aí não pegou bem, né? Abrir o um anel, né? Não o serializado. E assim, pra fechar com chave de ouro, ter aberto uma caverna das almas, eu acho que só deixou essa box ainda mais absurda. Pra ser mais absurda do que isso, só se abrisse algum card serializado, que a gente sabe que é muito difícil. Enfim, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva aí no canal e deixe nos comentários, porque me ajuda muito que esse vídeo apareça pra mais pessoas e mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, o meu conteúdo. Se você gosta muito do meu trabalho, gosta muito do meu conteúdo, quer que eu continue trazendo mais esse tipo de conteúdo pra vocês, nosso canal, nosso projeto cresça cada vez mais, considere se tornar um apoiador no apoia.se. Barra Diário Planinalto. O link tá na descrição. E não esqueçam também o link na descrição da epicgame.com.br, se você quiser qualquer uma dessas cartinhas, né? Esse Paths of the Dead aqui, ele não vai pra minha coleção. Já tenho minha caverna das almas, apesar de eu estar tentado, né? Não pelo anel, tentado pela caverna. Mas essa caverna muito provavelmente estará no site da Epic em alguns dias. Então, se você quiser essa caverninha, que essa caverna seja sua, você ainda pode usar o cupom PLANINALTA pra comprar ela com 5% de desconto lá no site da Epic Game. Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!